Música Para mim a parte mais memorável foi quando a banda fez um tributo a John Lennon cantando a música em média e o público se comoveu, todos acenderam as luzes no celular e o Mineirão ficou parecendo uma constelação cheio de luzes, foi muito bonito. Foi muito maravilhoso, as três primeiras músicas do show no ano passado eu nem conseguia enxergar de tanto que eu chorava, foi muito lindo, muito lindo mesmo, acho que foi talvez se não há maior emoção que eu já vivi na vida, uma das com certeza. Eu estive presente, uma oportunidade que foi boa, no show do Pearl Jam em 2015 e no do Iron Maiden em 2016. Eu cresci ouvindo Beatles, escuto Beatles a vida inteira, minha banda preferida, o Paul é o meu Beatle preferido e eu na verdade nunca imaginei que eu ia ter essa possibilidade de ver um show dele aqui. Depois da reforma do Mineirão, Belo Horizonte começou a receber muito mais shows aqui no Mineirão, shows internacionais de grande destaque e o público recebeu isso muito bem. Sempre tem grandes shows aqui que eu gosto, por exemplo, o Roger Waters no final do ano eu vou vir demais, dá conta que eu adoro Pink Floyd, então acabou que ficou mesmo uma relação mais musical do que futebolística. Também tive a oportunidade de conferir de perto o show do Iron Maiden em 2016 e ao contrário do Pearl Jam, aconteceu aqui na Esplanada do Mineirão. E foi bem diferente no contexto de que, como aconteceu aqui do lado de fora, teve a questão de ver o pôr do sol, foi algo bem bonito. Apesar de ter sido para uma quantidade menor de pessoas, cerca de 20 mil pessoas, ainda assim teve uma energia contagiante. Eu não consigo pensar em nenhum outro lugar aqui em Belo Horizonte que ele poderia tocar, a não ser aqui no Mineirão, com a estrutura que tem aqui. Não consigo lembrar de nenhum outro lugar que poderia receber um show desse porte aqui. E eu espero que venham mais shows para cá, porque o Mineirão tem um espaço ótimo para isso.